Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês, respondendo as dúvidas que vocês deixaram aqui no canal. Eu já tenho alguns avisos pra fazer, tá? Mas antes, eu tô mega atrasada com esse vídeo, meu pai. Eu fazia esse quadro direto, tá? Pra quem começou a acompanhar o canal recentemente. Todo mês, eu fazia um compilado das perguntas mais interessantes que o pessoal deixou aqui no canal e fazia um vídeo respondendo, né? Pra se alguém tivesse a mesma dúvida, já saber. Aí, em agosto, eu printei, tá? Foi o último mês que eu printei as dúvidas que vocês deixaram. E eu fui deixando pra depois, deixando pra depois, deixando pra depois. Acabou que eu nunca respondi. Então, vou responder agora, uns quatro meses depois. Mas, eu nem sei se o pessoal que deixou a pergunta ainda me segue, mas pelo menos já fica aqui pra quem tiver a mesma dúvida, tá bom? Enfim, nem sei também se estão na mesma fase que estavam na época que deixaram as perguntas. Ah, é. Vou mandar também, antes de começar o vídeo, um beijo pra Kemely. Então, um beijo pra você. Era pra eu ter mandado no último vídeo, mas eu me empolguei tanto falando que acabei não mandando. Mas, um beijo pra você, Kemely. E quem quiser beijo, deixa nos comentários, tá? Já sabe que é sempre assim. E o aviso que eu tinha pra fazer pra vocês é que, no último vídeo, eu comentei que tava meio assim, desanimada com o canal. E então, eu recebi também uma sugestão de uma seguidora. E eu achei que seria legal fazer isso mesmo, que é eu tentar dar uma intercalada aqui com os vídeos, que não sejam só sobre conteúdo de cabelo. Claro que eu não vou mudar o foco do canal, tá, gente? Ainda vai ter vídeo de cabelo toda semana. Mas, de vez em quando, assim, eu pretendo fazer isso na quinta. Eu acho que eu vou postar na terça e na quinta. Esse vídeo era pra ter saído ontem, mas eu acabei me atrasando. Vou explicar isso depois também. Quem quiser passar logo pras perguntas, tá? Vou deixar o minuto aqui, pra vocês não reclamarem. Mas eu vou continuar explicando. Mas quem quiser pode pular. Mas, então, na terça-feira eu vou postar sempre vídeo de cabelo mesmo. E na quinta ou na sexta eu vou postar vídeo sobre alguma outra coisa que tenha um pouco de relação ou não. Mas, assim, vai ser uma coisa mais aberta. Espero que vocês recebam bem esses conteúdos diferentes. E é isso que eu acho que vai me deixar mais leve também, sabe? Do que ficar só batendo ali na mesma tecla. E também é bom que até guardo os conteúdos, porque às vezes eu sinto que eu já postei tudo que era possível sobre cabelo. E não tem muito o que falar mais. Então, só pra não saturar a mim e nem a vocês. Como eu ia falar, eu tinha gravado esse vídeo ontem. Eu tava tão bonitinha nele. Vou até deixar a capa que eu tinha feito ontem. Mas ficou muito ruim. Nossa, ficou péssimo. Então eu resolvi gravar de novo hoje. Por isso que eu vou postar atrasada. Então o próximo vídeo vai ser na sexta, tá? Porque se eu postar amanhã vai ficar muito seguido. Então, como hoje é quarta, o próximo vai ser na sexta. Bora lá. Kimberly Soares perguntou. Deixa eu te perguntar outra coisa. Então ela já tinha feito uma pergunta antes. Se eu fizer um Botox com parafina líquida na fórmula e lavar com shampoo com sulfato forte na primeira lavagem, posso voltar a usar shampoo low pool? Aí passa o shampoo no cabelo todo? Sabe me informar? Ó, primeiramente, gente, não aconselho Botox. Nesse canal é que vocês escutam aqui essa coisa e entendem que eu estou aconselhando Botox. Não aconselho, não. Claro que todos somos livres para fazer o que a gente quer. E se o seu objetivo é alisar o cabelo, tudo bem, tá? Pode alisar. Quem sou eu para mandar na sua vida? Mas, eu vou passar esse creme aqui da Salon Line, que é o Lisão do Lado. Eu passo toda vez esse creme e eu nunca lembro, não. Que é o Super Frutas, tá? O de banana, manga e alacaxi. Eu não aconselho Botox a não ser que você queira realmente alisar. Por que eu estou falando que eu não aconselho? Porque às vezes tem gente que aparece aqui pedindo e tal, as recomendação para fazer Botox. Só que às vezes a pessoa não quer alisar as ondas. Ela quer só diminuir o volume. E realmente existe Botox que é... O Botox original mesmo é só para reduzir o volume. Mas vocês sabem como é que funciona em salão, né, gente? Não em todos os salões, obviamente. Mas, assim, em alguns, né? A galera coloca ácido, né? Coisa para deixar lisão em tudo. Então, a selagem não era para ser uma coisa que alisasse, mas virou. Então, o Botox também virou. E essa coisa, sabe? Mas não é o caso aqui, tá? O caso dessa pessoa, ela já está decidida a fazer o Botox. Estou só explicando para quem, de repente, não está indo tão familiarizado. Então, se você vai fazer aí o Botox e ele tem parafina, líquido ou qualquer coisa, sei lá. Se vai pintar o cabelo e a tinta tem parafina, às vezes acontece. Pode pintar de boa, pode fazer seu Botox de boa, pode ficar tranquila. Ou tranquilo. E voltar para a técnica depois, tá? Então, você lava com shampoo com sulfato forte. Eu acho que não precisa, tipo, esfregar nas pontas. Mas dá uma passadinha, assim, sabe? Só para garantir. Porque shampoo com sulfato faz muita espuma. Então, essa espuma já vai dar uma limpada, né? Mas se você quiser prevenir, dá só uma passada. Mas, igual eu estou falando, não pega o cabelo e faz assim, tá? Um no outro, pelo amor de Deus. Igual lava a roupa. Você passa a espuma assim, ó. Passa um pouquinho de shampoo assim, qualquer coisa e pronto. Pronto. Dá para não ressecar. Porque muita gente pensa que o vilão do low pool, do low pool, é a parafina. E não é, tá, gente? O vilão é o sulfato. A parafina, o problema dela é que além de poder gerar acúmulo, né? Se você não limpar direito, ela te deixa meio que refém do sulfato. Porque você só vai conseguir tirar se você usar uma coisa com sulfato que vai ressecar o seu cabelo. E por isso fica nesse looping e tal. Mas é mais isso, assim. O negócio é evitar o sulfato, tá? Porque às vezes tem gente que, ah, qualquer coisinha já está atacando shampoo com sulfato. Mas parafina não usa de jeito nenhum. Sendo que é o contrário, tá, gente? Então não precisa ter tanto medo da parafina. Se você for usar em alguma coisa, é só depois passar o shampoo com sulfato ali bonitinho. E hidrata bastante o cabelo, tá? Depois que você fizer isso. Porque o shampoo com sulfato ali deixa bem ressecado. Principalmente a gente que já tem tempo que não usa sulfato. Aí quando vai usar, nossa, parece que, sei lá, a gente percebe mais a diferença. Vamos para a próxima. Oi, gosto muito dos seus vídeos. Obrigada. Sei que isso não tem nada a ver com o assunto tratado. Mas queria que depois você falasse em algum vídeo sobre como identificar o cabelo ondulado na transição capilar. Vou te contar um pouco. Estou na transição há dois meses. E tem algumas mechas. Nossa, gente, meu cabelo... Olha, eu falei do shampoo com sulfato. Hoje eu lavei com shampoo com sulfato. Olha, todo crepe, crepe, crepe. Tem que vir bem devagar. Ai, todo mal dividido também. Vamos lá. Estou na transição há dois meses. E tem algumas mechas no meu cabelo que já estão metade onduladas. Lembrando que essas mechas nunca alisaram direito com a química. O meu cabelo era um 2AB. E com a química ficou um liso meio 2A. Então, essa química eu acho que não era tão forte. Porque parece que não alisou totalmente o cabelo dela. Deixou com as ondas mais abertas, né? E eu vejo várias pessoas que estão em transição com esse tempo a raiz natural já aparecendo. É, dois meses já dá pra raiz aparecer, mas é muito pouco também, realmente. Mas a minha parece que não. Isso é normal? Sim. Como identificar se é o cabelo natural ou com química? Porque meu cabelo natural é liso na raiz. Até o olho, digamos. Até o olho? Ah, tá até o olho. Até essa altura aqui. Nossa, eu tô doida. Enfim, e como meu cabelo tá meio ondulado por causa da química, nunca alisou 100%, acho que não vou saber diferencial. O cabelo ondulado, ele acontece muito isso na transição. Meu cabelo mesmo também tem a raiz lisa, né? Vocês podem ver. E mais ou menos até o olho mesmo. Porque a minha franja, quando ela passa da sobrancelha, ela já começa a fazer um negocinho ali, parecendo um chifrinho. Então, é normal ter até por aqui, assim, ter o cabelo mais liso. E da orelha pra baixo, geralmente, começa a ondular. Faz dois meses só. Quer dizer, agora já faz seis meses, né? Mas na época que você me mandou, fazia só dois meses. Então, dois meses o cabelo da gente cresce o quê? Tipo, isso, isso. No máximo, isso aqui. Então, ainda não vai chegar naquele ponto que dá pra notar uma diferença mesmo. Então, é super normal. Fica tranquila. Que às vezes, tem gente que desespera por conta disso. Que fala, ah, então meu cabelo nunca mais vai nascer ondulado de novo. Ele vai sempre ficar liso, porque eu não tô vendo diferença. Mas calma. É porque no começo é assim mesmo, por conta da raiz lisa. Principalmente aqui no caso dessa química, que não alisou totalmente. Então, ficou um pouco 2A. Então, provavelmente, não vai ter tanta aquela diferença de volume. Porque uma coisa que ajuda a gente a perceber é o volume. A parte nova sempre é mais volumosa do que a parte antiga. Ela... é antiga. Então, ela é mais danificada já pelo tempo mesmo. E ainda com uma química, ela fica mais danificada ainda. Então, ela vai ser mais fina, mais rala. E a parte nova, que vai estar mais ali, jovenzinha e tal, com toda a força, ela vai ser mais fofa. Então, vai ficar um pouquinho mais assim. Como o seu não alisou 100%, pode ser que esteja tudo com volume até razoável, né? E aí, não dá pra saber muito bem, mas... Provavelmente, no tempo que você tá agora, de transição, você já tá conseguindo perceber. Eu tenho certeza. Eu vou deixar aí uma foto pra vocês de quando eu tava em transição. Que não dá pra ver nada. Não dá pra ter noção nenhuma de onde tá o cabelo transicionado ou não. Porque eu tava fazendo texturização, tá? Pra poder igualar a parte de baixo com a de cima. E tinha esse negócio da raiz crescer mais lisa. Então, eu não tinha a mínima ideia direito, assim. Só quando pegava mesmo, que aí eu sentia. Principalmente porque o cabelo novo que tava nascendo, ele era scab hair. Até pra quem não sabe o que é scab hair, é meio difícil assim de explicar. Mas ele é um cabelo que já nasce meio que danificado, por conta da química também. Então, ele vai ser um cabelo que tem tipo umas... Umas tremedeiras. Eu não sei explicar direito, gente. Mas só você pegando pra sentir. Mas tipo, você pega no fio... E aí tem uma parte que vem retinha. Aí outra parte já vem tipo, muito grossa. Outra parte já vem muito fina. É tipo uma loucura. Só realmente quem tem scab hair sabe do que eu tô falando. Que é muito estranho. Mas o meu caso, que me ajudava a diferenciar, é que o meu cabelo novo... A maioria dele tinha esse aspecto. Então a parte que tava nova era meio que assim. E quando descia, eu vinha o cabelo todo fino, todo parecendo palha de milho. Porque eu tinha danificado ele demais. Com descoloração, com progressiva, né? Não tinha sido só alisamento também. Também nessa época eu usava muito filtro, não vou negar. Eu era muito complexada com a minha aparência. Então toda foto que eu ia tirar era 300 milhões de filtros. E aí não dava pra ver nem o meu nariz aí na foto direita. Imagina o cabelo. Então vocês não vão ver muito bem a diferença. Eu não tenho a foto sem edição. Mas enfim, dá pra vocês verem aí que não dá, né? O cabelo do lado não é tão fácil assim. De você saber qual é a parte nova, qual é a parte velha. Qual é a parte natural, qual é a parte alisada. Mas vai chegar um ponto que vai dar pra ver sim, tá bom? Então, quando tiver mais ou menos por aqui, vai ver que vai ficar um negocinho. Às vezes até a raiz fica um pouquinho mais alta também. Mais ondulada do que ela é de fato. E depois vai mudando. Meu cabelo era do tipo 3B. Mas eu fiz inteligente e escova. E ele ficou ondulado do tipo 2A. Eu devo cuidar do meu cabelo agora de ondulado ou cacheado? Essa pergunta eu achei bem interessante, tá? Porque realmente dá essa confusão. Que como assim? O cabelo natural é 3B. Eu não sei se ela ainda está... Talvez ela até já me falou, mas eu não lembro. Não sei se ela ainda está com a química no cabelo ou se ela já está com o cabelo natural e ele ficou assim. Porque tem gente que às vezes vem me falar Ah, eu usei tinta, tá? Meu cabelo era assim, ficou assado. E sei lá o que que acontece. Mas às vezes acontece. Enquanto o seu cabelo está 2A, eu recomendo que você cuide dele como 2A, como ondulado. Por quê? Porque se você for cuidar como 3B, provavelmente ele não vai responder tão bem. E talvez você vai fazer finalizações que pesem. Ou que você crie uma expectativa de definição que não vai chegar. Cuida dele por enquanto, como ondulado mesmo. Ele vai mudando provavelmente, tá? Essas mudanças assim de química nunca são permanentes. Então pelo menos conforme seu cabelo for crescendo, ele vai voltando a ser como ele era antes. E aí quando ele for voltando, você aos poucos vai voltando para os cuidados de um cabelo cacheado. Provavelmente essa volta não vai ser pá de cara. Então não vai... De repente seu cabelo vai estar 3B de novo. Provavelmente vai passar ali por um 2C, depois vai passar por um 3A, depois vai chegar na definição de 3B. E aí conforme isso for acontecendo, você vai mudando os seus cuidados, adaptando para ficar mais parecidos com cuidados de cabelo cacheado mesmo. Até chegar na sua curvatura bonitinha certinha. Próxima pergunta... A Karen Rebeca perguntou. Mas você não desembarassa ele depois de passar esses olhos? Quando eu devo desembarassar ele? Na hora do banho? Como eu devo? Molhado ou seco? Desculpe tantas perguntas. Então, Karen e todo mundo, vocês não precisam pedir desculpa por perguntarem as coisas. É porque às vezes o pessoal pede desculpa. Tipo, deixa uma sugestão, pede desculpa. Ou pergunta alguma coisa, pede desculpa. E gente, eu estou aqui para ajudar, para responder as dúvidas de vocês. Sugestões algumas eu vou abraçar, outras não. Mas todo mundo é livre para se comunicar. Desde que vocês não me xinguem, está tudo bem. É, sobre a pergunta da Karen, vamos lá. Vou responder tópico por tópico, tá? Para ser mais de boa de entender. Se você não desembarassa ele depois de passar esses olhos, não sei que olho que ela estava falando. Se era uma equitação, se era finalização. Se for de finalização, depende, tá? Ó, eu desembarasso o cabelo em três situações, né? Que aqui tá, quando devo desembarassar. Situação número um, quando eu lavo. Então, agora eu acabei de lavar, vocês viram? Eu desembarassei, fiz muitos cre-cre-cre-crecos aqui. Mas tudo bem. Então, nessa situação, eu desembarasso o cabelo sempre, tá? Sempre, sempre, sempre. E, geralmente, também... Ah, é. São quatro situações, então. E, geralmente, antes de lavar, eu também dou uma desembarassada. Hoje eu acabei esquecendo, mas, normalmente, eu faço isso. Então, no dia que eu vou lavar o cabelo, ele tá sujo já, tá zoado. Facilita pra mim, eu sinto, principalmente se eu for passar alguma máscara, alguma coisa, que fica melhor se antes eu der uma desembarassada nele. Ai, Natália, mas você falou que não pode desembarassar o cabelo seco. Não é nem que não pode, mas, assim, não é legal se você quer manter as ondas no lugar. No caso, você vai lavar, então não tem problema. Porque você vai passar shampoo, condicionador, tararararara, nele. E ele não vai ficar daquele jeito ali. O negócio é mais, se você não gosta do cabelo indefinido, armado e tal, e vai usar ele no dia a dia, tá? Eu não recomendo pro dia a dia. Mas, antes de lavar, pode pentear seco mesmo. Eu prefiro pentear com os dedos, tá? Quando está seco, pra não quebrar. Porque com o pente, eu sinto que dá uma quebrada. Terceira situação em que eu desembarasso o cabelo. Quando amanheceu no day after, ele tá uma zona. Então, eu vou e desembarasso. Nem sempre ele fica uma zona, por exemplo. Quando eu uso fronha ou touca de cetim, não fica uma zona. Quando eu faço aquela trança que eu já ensinei vocês a fazerem, eu vou deixar linkado, também não amanhece com nó. Mas, quando eu não faço nenhuma dessas técnicas, quando eu uso ele ao Deus dará, ou quando eu faço coque abacaxi, às vezes amanhece zonado, aí eu venho e desembarasso. E aí, nesse caso, eu desembarasso com os dedos mesmo. Quarta situação onde eu desembarasso é se eu for fazer alguma revitalização. Eu normalmente não faço, mas, às vezes, eu quero fazer pra fazer um vídeo, ou pra alguma coisa assim, para o canal ou para o Instagram. Então, aí, quando eu vou revitalizar sempre antes, eu também venho e desembarasso. Normalmente, eu dou uma umedecida e passo um creminho, e venho também com o pente, como se fosse uma finalização normal. Então, são essas quatro situações que eu aconselho, que quem tem o cabelo ondulado, desembarasse o cabelo. Meu Deus, é uma muriçoca aqui. Molhado ou seco? Depende da situação, tá? Antes de lavar, seco. Depois de lavar, molhado. Quando acordou e ele tá uma zona, seco. Quando você for revitalizar, molhado, tá? Molhado não, úmido. Na terceira situação, não lembro se eu já falei, mas eu passo um óleozinho, tá? Se ficar com muito frizz depois. Se não ficar, não passo nada e deixo do jeito que ficar. Nath, tô no oitavo mês de transição. E estou entrando na fase mais crítica, assim, amiga, realmente. Quando tá aí perto de um ano, né? É a fase mais crítica mesmo. Onde meu cabelo tá com muito volume na raiz e o resto liso e escorrido. E a carinha de chorinho. OBS, meu cabelo é 2A bem fofo e volumoso. O que eu faço pra diminuir essa diferença sem usar chapinha? Sempre dei química uma vez ao ano. Em dezembro vai fazer um ano. Eita, agora tá fazendo um ano. E é o período decisório. Se eu vou ou não alisar novamente. Maiara, amiga, espero que você não tenha alisado esse cabelo novamente. Meu Deus do céu. Tem alguns truques, tá? Que ajudam a disfarçar um pouco esse volume todo e, né, essa coisa toda sem precisar apelar pra chapinha. Vou dar aqui alguns exemplos. Acidificação. Então, tem acidificação que dá pra você fazer em casa. Eu ensino aqui com limão, queratina. Ai! Me arreiei. Com limão, queratina, óleo. Deixar linkado pra vocês. Ah, é. Se você não quiser fazer essa excitação caseira, eu sei que tem gente que não gosta de receita caseira, tem acidificantes que já vêm prontos. E talvez sejam até mais potentes, né? Tem o da K-Pro. Tem... Eu só lembro do da K-Pro. Mas tem de outras marcas por aí também, é só vocês procurarem. Dois. Umectação também ajuda muito a reduzir volume. Então, faz umectação aí uma vez na semana que você vai ver com o CPE, ao invés de tirar com shampoo, porque o CPE ainda é maravilhoso. Nesse tempo de Covid, a gente tem que dar uma cuidada, né, com essa questão do co-wash e tals. Então, se você quiser, depois do CPE, vir com um pouquinho de shampoo, só pra prevenir também. Mas, assim, prefira um shampoo sem sulfato, tá? Terceira forma que também dá pra gente cuidar é com tocanero. Eu usei muito tocanero na minha transição. Eu acordava com o cabelo lisíssimo e ia pra escola pleníssimo. Então, não dura tanto como uma chapinha, tá? Conforme o dia vai passando, vai aparecendo um voluminho ali, outra coisinha de novo. Mas já dá uma segurada boa, sem danificar tanto o seu cabelo. Quarta dica, também é meio que uma acidificação, só que foi até uma seguidora aqui que passou. Que é com vinagre de maçã. Então, você pode diluir o vinagre de maçã em água, borrifar bem na raiz do cabelo, que vai dar uma abaixadinha. Ah, tem a hidratação de maisena, mas pra mim e pro seu caso, como você falou que seu cabelo é bem fofo, eu acredito que a hidratação por si só não vai ajudar. Porque no meu caso, hidratação sozinha deixa o meu cabelo mais volumoso. Então, eu tenho que colocar um pouco de óleo junto. Mas você pode fazer uma hidronutrição de maisena. Então, como é que faz a hidronutrição de maisena? Você vai fazer o mingau, tem um vídeo aqui onde eu ensino. Faz o mingau de maisena, mistura com a máscara, pega um pouquinho de óleo, tá? Pode ser azeite de oliva, pode ser óleo de argã, óleo de coco, enfim, o que você gostar, o que você tiver. Mistura, deixa no cabelo depois que você lavou. Por aí, né, uns 20 minutos, 30 minutos, que você vai ver que o cabelo vai ficar bem mais baixo. Outra coisa, falando em hidronutrição, tenta fazer mais nutrições, hidronutrições também, do que hidratação. Porque a hidratação, nesse momento, ela vai deixar o cabelo mais fofo. Enfim, essas são as dicas que eu tenho, tá? Espero que você não tenha alisado o cabelo. Se tiver, fazer o quê? Também fica de boa com seu cabelo liso e tranquila, sem remorso. E se alguém estiver vendo e tiver um problema parecido, espero que ajude, tá bom? Foi isso que eu tinha pra conversar com vocês, meus amores. Eu vou printar as dúvidas que vocês deixaram agora, esse mês, tá bom? Pra eu responder no próximo ano, já. Porque já tá acabando esse ano, meu Deus, que loucura, né? Mas assim, eu vou cortar meu cabelo agora, por isso que eu não amassei nem nada, porque eu não quis que ele encolhesse. Porque eu fiz um penteado ontem pro Instagram, gente, mas eu não gostei muito. Quando eu vi as pontas atrás, mas eu vou postar. Inclusive, me segue lá no Instagram, tá? Eu acho que eu vou postar hoje no Reels. Então, me segue lá. E eu não gostei muito do jeito que ficou as pontas do cabelo no vídeo. Então, eu vou dar uma cortada já. Mas eu não vou cortar muito, não. Eu vou cortar, tipo, isso aqui. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal, segue nas redes. Tudo isso. Beijo. E até a próxima.